Bem Distante Você vive em maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você deste vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos teus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a igua da rocha Com esse Deus não há quem morça Não há todo o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas, humilhou o tal de faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte virar vida Faz a morte virar vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Eloi, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Eloi, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dele É todo dia a mesma coisa e você se cansou É todo dia a mesma coisa e você se cansou É todo sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você deste vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Deus ordena Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinado ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos teus Quebrando as correntes Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há que possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas, humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte virou vida Mas a morte virou vida Mas a morte virou vida Mas tudo tem uma saída Mas é de um caminhão Eloi El Shaddai Adornai Adoro o nome dEle Ele Ele é Deus Ele é Deus Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eloi El Shaddai Adoro o nome dEle Ele Mas a morte virou vida Mas a morte virou vida Mas tudo tem uma saída Faz de Ti um campeão Faz de Ti um campeão Faz de ti o campeão